Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos a alegria do livro dos reis, de um rei que chama o povo a cumprir os preceitos do Senhor. Uma autoridade civil que reconhece que amanhã as larvas vão comer e a alma prestará culto, contas a Deus. Por isso o rei rasga as suas vestes e entra em penitência quando o sumo sacerdote mostra o livro da lei, que não estava sendo cumprido, um rei que reconhece que porque é rei, não deixa de ser um miserável pecador, criaturinha que não vale nada e se coloca a serviço do Senhor. Ai se nossas autoridades civis, executivo, legislativo e judiciário, se todos soubessem que são nada e que estão ali para servir a sociedade, que se deve submeter totalmente ao Criador. Como seria diferente? Como o povo teria capacidade até de ser mais virtuoso, de buscar mais a santidade? Mas cada dia mais tem se contaminado com pessoas cegas, que não tem o mínimo de autoconhecimento, que se acham donos da verdade, ditadorzinhos de meia tigela, que amanhã estarão debaixo da terra e sabe-se lá onde a alma estará. E depois no Evangelho nós temos essa advertência. Cuidado com os falsos profetas. Vocês os conhecerão pelos frutos. Se fosse o problema hoje só na autoridade civil, estava ótimo. Mas nós estamos vivendo uma crise nas autoridades eclesiásticas, né? Os falsos pastores de igrejas evangélicas, somente não, mas também da igreja católica. Tem gente que fala assim, padre é pecado, se ir seguir um padre, olha, o que é seguir o padre? Se for seguir a pessoa do padre, realmente. Agora, se você busca um padre que fale de Deus, do céu, da santidade, eu ando mil quilômetros por dia, se for o caso. Em São Paulo, quando eu morava lá, eu não ia em qualquer igreja. Quando um padre fala besteira, fala de si mesmo, fala de algo imanente, que não preenche o seu coração, vai atrás de um padre que fale de céu. Onde for. Que fale de conversão, que fale dos sacramentos. Ande 200 quilômetros. Porque não vale a pena ouvir coisas. E quando a coisa piora? Quando ensino a doutrina errada. Né? Por que que aqui, no dia do dízimo, nós damos o catecismo? Ao invés até da Bíblia. Porque ali é poder. Ali vocês vão saber quem é falso profeta. O que eu acho interessante, é que muitas pessoas que não tem muito conhecimento de doutrinários, quantas pessoas vieram até mim e disseram, eu fui no padre, e ele liberou que eu usasse dil. Mas eu fiquei meio assim. Por que que ficou meio assim? Porque é um absurdo, né? No fundo, o Espírito Santo diz, olha, procura outro, minha filha. O padre me liberou isso. Como assim liberou o pecado? Eu não tenho essa autoridade. O que acontece muitas vezes que eu faço, como a sociedade está muito, muito afastada de Deus, e às vezes o marido não quer que a mulher deixe de tomar pílula, ou não quer usar camisinha, ou então só vai se usar camisinha. O que a gente faz? Para não separar, tolera até que a pessoa tenha mais consciência, reze mais e convença o marido a mudar de ideia. Para não ter separação. Mas não é que eu permito, eu não tenho esse poder de permitir algo. Como é que você, o que mais que vai fazer você entender, conhecer um falso profeta? Pelos frutos. O que é que é o interesse dele? O que é que o padre tem interesse em você? É na sua alma? Alguém um dia, não lembro quem, também não vou falar, né? Me chamou para uma doação de alguma coisa. E aí, eu não toquei nesse assunto, eu fui, e quando eu estava indo embora, ah, padre, eu disse, não, eu quero muito mais que essa doação. Eu quero a sua alma. Ficou assustado. Eu sou exigente. Eu quero a sua alma. Isso é o que a gente tem que buscar. almas para Deus. Almas para Deus. Almas para Deus. O padre sofre tentações? Sofre. O início nosso aqui na paróquia foi muito difícil, financeiramente. Muito difícil. A tendência é que selecione amizadezinhas com pessoas com mais dinheiro. Eu hoje até tenho misericórdia. Antes eu era muito mais duro com alguns padres, né? Hoje eu entendo um pouco mais pela dificuldade que nós passamos. Mas não justifica que isso continue. O padre tem que, com o tempo, rezar e buscar conversão nesse aspecto. Tirar esse peso de querer, né? Só a lã da ovelha. O leite da ovelha. Mas por outro lado, por outro lado, tem muita gente que nos acompanha hoje. Eu vi também o lado negligente dos fiéis. Porque se os padres se preocupam tanto com o financeiro e depois acabam se envolvendo para passear com mais ricos ou para ter mais coisas, doações, é porque também grande parte dos fiéis não são comprometidos com o dízimo. Porque se os fiéis fossem, talvez os padres se perderiam menos. Também tem o lado dos fiéis. Os católicos são negligentes muitas vezes com a questão financeira. Acha que não precisa. que a igreja vive do ar. Né? Então não é só o padre. Não é só o padre. Não rezam. Não rezam nesse aspecto o Senhor me dá força para devolver o dízimo corretamente. Deixa rolar. Aí o pobre do padre, às vezes jovem, chega numa situação de crítica e vai se corromper. Vai se corromper. Mas culpa também dos fiéis. culpa dos fiéis também que não rezam pelo padre. Cadê os grupos que rezam pelo padre não cair? Então, os falsos pastores não são culpados sozinhos. Não são. Existe uma dupla culpa. O povo tem que preocupar com o sacerdote, rezar, fazer jejum e deve ajudar financeiramente a paróquia. Deve ajudar financeiramente a paróquia. Quando nós começamos aqui, a gente praticamente sofria todos os dias achando que não ia conseguir pagar as contas. Imagina, eu tinha uma estrutura humana de uma vida anterior. E se fosse um padre muito jovem? o que vocês acham que ia acontecer? Ia se perder. Ia se perder. Então, os falsos profetas, o que mais que vocês podem identificar? Mexer com a doutrina, querer agradar, mudar a doutrina para agradar a pessoa, para a pessoa não ir embora. Tem um preço alto para falar a verdade. Eu já ouvi coisas da minha pessoa que se eu fosse um sensívelzinho, ela tinha batido a cabeça na parede. Mas nem tchum para mim. Porque a minha consciência está ligada a Deus. O máximo que eu faço é fazer um uma avaliação geral ali na capela. Quando Deus fala que realmente tem alguma coisa que pode ser melhorado, a gente melhora. O resto vem o resultado sem vírus, faz lá o ravá redura, toca a vida. Mas tem padre que não é assim. Tem padre que é mais sensível, que não consegue suportar as calúnias. não é? E aí vem o outro problema dos nossos fiéis. Uma coisa que não é que eu tenho feridinha com isso não, mas a grande maioria dos fiéis quando ouvi as calúnias ficava em cima do muro. Eu não tenho nada a ver com isso, eu vou lá, mas eu não tenho nada a ver com essas coisas polêmicas, se safam ao invés de falar peraí, peraí, isso é a ideia dele ou é a igreja? Isso é ele ou é o catecismo? Você deve estar muito enganado. Eu acho que o que está acontecendo ali é alguém que está falando o que a igreja diz. Não se safar, não se esquivar da luta. Assumir sua condição de batizado. Então, hoje é um dia que eu critico sim o falso profeta, mas também ele não nasceu sozinho. Existe uma culpa do lado de lá também. Um padre santo é santo porque os leigos são santos e os leigos são santos porque o padre é santo. Existe uma interação entre padres e leigos. Isso é importante vocês estarem atentos porque virão outros padres e antes de jogar pedra rezem. Rezem muito. Né? ajudem a igreja para que o padre não se corrompa. Rezem e façam também correções fraternas. Uma coisa boa, muito boa que eu vejo aqui na paróquia, mas que alguns padres vão sofrer. Eu acho o máximo é que o povo aqui tem liberdade de corrigir o padre. Consegue separar o padre humano do padre ministerial. Muita gente tem toda liberdade comigo para falar que não gostou que isso e ao mesmo tempo respeita na hora do sacramento. Isso é muito bom. Muito bom entender que o padre é um ser humano a caminho como todo mundo. Infelizmente tem padres que acham que está pronto, né? Põe ordenação, acham que sabe tudo de arquitetura, de engenharia, de economia, tem que passar tudo na mão dele. Tem. Esses padres são terríveis, abafam todo mundo. Mas como é que resolve isso? Com oração. Mas aqui eu vejo que cada vez mais, talvez, talvez, pelo maior conhecimento doutrinário, aqui eu vejo muita mais gente capaz de separar a fraqueza do humano do poder do ministério. porque o poder é de Cristo, não é meu. O Pablo é um ser humano fraco, a caminho, que tem que aprender. Os jovens, então, batem o tempo inteiro. Isso, não, o senhor é assim. E ao mesmo tempo, engraçado que os jovens fazem direção espiritual, confessam, respeitam a questão da parte sacramental do ministério. Meus irmãos e minhas irmãs, tem muitos falsos profetas, mas a culpa não é só deles. A culpa é nossa. Também minha de não rezar por outros padres, por mim, além de mim, né? Rezar. Rezar muito para que tenhamos santos padres e santos leigos. O leigo se converteu, vai lá e faz um grupo de oração pelo padre. Vai lá e ajuda financeiramente a paróquia. Isso, sim, mantém, diminui. Agora, infelizmente, vão ter pastores que são corrompidos de natureza, que não valem, safados mesmo, né? Esses, eu peço que Deus os elimine o mais rápido possível. Mas existem pastores que se corrompem por medo, por fraqueza, por sensibilidade e esses quem vão ajudar são os leigos. Então, que Deus abençoe que essa paróquia tenha sempre pastores santos comprometidos com a doutrina que querem levar o povo para o céu e que administre bem. Mas, para administrar bem, precisa que tenha recursos. Se acontecer isso, essa, com certeza, será sempre uma paróquia frutuosa. Assim seja. Amém. Música A CIDADE NO BRASIL